No segundo aniversário do seu pontificado, o Papa Francisco diz estar convencido que foi escolhido para uma missão breve. Entrevistado pelo Centro Televisivo do Vaticano, o Papa Argentino prevê que não estará por muitos anos à frente dos destinos da Igreja Católica. Tenho a sensação de que o meu pontificado será breve, 4 ou 5 anos, não sei, ou 2 ou 3, bem, 2 já passaram. Tenho a sensação de que Deus me colocou aqui para algo de breve, mas bem, é só uma impressão. Uma opinião que não é partilhada por todos os fiéis presentes na Praça de São Pedro. Não acredito que o Papa Francisco vá até 20 anos. Porque ele é muito saudável, saúde, de ferro. Porque ele é bom. Ele é mesmo uma pessoa muito popular e acho que o próximo vai continuar aquilo que ele tem feito. Durante os dois primeiros anos como Papa, Jorge Mario Bergoglio promoveu mudanças significativas na Coreia Romana e tem assumido a necessidade de um olhar novo sobre questões ligadas à família. E aí E aí E aí E aí E aí